Quem fizer mal a um destes pequeninos que me acompanham Melhor seria se amarrassem uma mó de atáfona Uma pedra muito pesada ao redor do seu pescoço E o jogassem no fundo do mar Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito Que eu sonhei em toda a minha vida Sonhei que todo mundo vivia preocupado Tentando encontrar uma saída Quando em minha porta alguém tocou Sem que ela se abrisse, ele entrou Era algo tão divino Luz em forma de menino Que uma canção me ensinou Tinha na inocência a sabedoria da simplicidade E me dizia Que tudo é mais forte quando todos cantam A mesma canção E que eu devia Ensinar a todos por ali E quantos mais houvesse para ouvir E a fé em cada coração Na força daquela canção Seria ouvida lá no céu Por Deus E saí cantando meu pequeno hino Quando vi que alguém também cantava Vi minha esperança Na voz de um menino Que sorrindo me acompanhava Outros que brincavam mais além Deixavam de brincar Pra vir também E cada vez crescia mais Aquele batalhão de paz Onde já marchavam mais de cem Na 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 Tchau, tchau. De todos os lugares vinham aos milhares Em pouco tempo eram milhões Invadindo ruas, campos e cidades Espalhando amor aos corações Em resposta o céu se iluminou Uma luz imensa apareceu Tocaram fortes os sinos Os sons eram divinos A paz tão esperada aconteceu Inimigos se abraçaram E juntos festejaram o bem maior A paz, o amor e Deus Na 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 Não, 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 não Não, 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 não